Silvio Santos antecipa testamento e vai dividir herança em vida, deixando mais de 100 milhões de reais para cada filho, além das empresas, é isso? É, então, olha só. O Silvio Santos, ele decidiu adiantar uma parte aí da partilha, né, da partilha da fortuna dele, uma fortuna estimada em 1 bilhão e 600 milhões de reais para as filhas. Ele tem 6 filhas. Aí ele decidiu dar 100 milhões em dinheiro para cada uma delas. E aí, querido? Opa! Depois, né, aí sim vão ser divididos imóveis, empresas, aplicações. A mulher dele, a Ilisa Bravanel, se por um acaso ele se for antes dela, lá vai ter direito a 50% de tudo. Bom, essa notícia saiu no site Coluna Financeira. A assessoria da SBT diz que não comenta a vida pessoal do Silvio Santos. Ele está com 93 anos e a gente sabe que ele está afastado da TV, mas pelo que o pessoal lá ligado a ele fala, ele está bem aí, só parou de fazer TV aí. Ah, mas olha, que o Silvio Santos tenha muitos e muitos anos de vida, eu acredito que é o maior apresentador da história da televisão brasileira. Muita saúde. Muita luz. O Silvio, ó, deixa lá com as filhas e ele toca a vida dele agora, descansando um pouquinho, curtindo os pijamas dele. Trabalhou bastante, né? Eu sei que ele assiste a gente de vez em quando. Um beijo para ele. Um beijo para o Silvio. Escuta, você não quer seguir os conselhos do Silvio, não? O quê? Deixar as coisas já antecipadas para mim, para os meus irmãos. Ai, Judit. Não, é melhor, cara. É melhor, né? Ele não tem nem 50 anos ainda. Judit, eu vou deixar para você, eu vou deixar para você, eu vou deixar para você. Eu vou deixar um cartão, hoje eu vou dar um vermelho para você, vou dar um amarelo. Está quase sem desculza hoje daqui. Eu sou seu padrasto. Eu sou seu padrasto, mas eu vou deixar para você que você merece. A mãe é a Fabiola. Ah, então ela está no testamento? Está no testamento.